Já está sempre de 4 horas, bom dia, olha só pessoal, esse veículo, esse box bateu agora há pouco, né? Nesse poste, nós estamos aqui no bairro Nossa Senhora da Lia e não sabemos ainda informações acerca dessa ocorrência. Nós encontramos uma ambulância do SAMU saindo aqui do local, mas a informação que a gente tem é que a pessoa que conduziu o veículo não saiu. Olha só, só voltando aqui, é um Fox de placa PIT 0676 de Floriano, a pessoa que vinha conduzindo perdeu o controle do veículo, bateu no poste, olha só a situação que está aqui. O poste caiu, está aqui no chão, a fiação elétrica também caiu, queremos acreditar que o perigo de eletrocutar alguma pessoa, porque geralmente necessita praticamente de liga, é isso que a gente sabe, mas não é a certeza que a gente tem. O fato é que o trânsito aqui está congestionado, certo? Vai botar aí, avisa companheiro? Pronto, o pessoal voluntário aí vai sinalizar aqui a via, para evitar um acidente, olha só, o pessoal passando de moto tem que ser advertido de longe, né? Tem que ser advertido muito cedo, sobre esse local que está em perigo, olha só, teve um carro aqui, se não tiver advertência, é arriscado ter um outro acidente. Fica aí a dica para os amigos da SUTRAN, da Polícia Militar e, claro, também da Eletrobras, os voluntários estão aqui. Ô Miguel, você tem alguma informação sobre isso aí, colega? Cheguei agora e há pouco. É, né? Você falou que estava arrumando combustível o carro, né? É, mas você está aprendendo lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, olha só, a avenida que vai aqui para a guia, né? Avenida São Pio, se eu não me engano é São Pio de Pietra, é o Tino o nome dessa avenida. Se eu estiver equivocado, me perdoe. O fato é que é nessa avenida que dá acesso ao bairro Nossa Senhora da Guia, né? Está aqui o veículo que bateu. A pessoa que nos informou desse acidente disse que o veículo era conduzido por uma mulher. Inclusive, a mulher que vinha conduzindo esse veículo, após o acidente, ela tentou ligar o carro, fazer marcha ré e tentou sair, né? Ficou meio transtornada de andar. A gente vai perceber que o carro aqui só vai sair mesmo no reboque, porque a pancada foi muito forte. Não é à toa que está aí o resultado. O poste no chão, o pessoal da polícia militar ainda não chegou, o Rafael da Senhora do Barrinho ainda não chegou. E estamos aqui mostrando para você, nessa manhã do dia 12 de agosto, esse acidente. Olha só a situação. Rapaz, olha só o impacto da pancada. A placa do veículo veio parar aqui no pé do poste. Olha só. A placa do veículo está aqui, o poste quebrado e a placa ao lado aí, né? Carenagem, tudo. Cuidado que o menino que pegou um choque, vem aí. Como aí? O que foi? O rapaz aqui despegou um choque aí. Foi, né? Para ter cuidado aí, né? Olha, o rapaz está... Foi você, né? Que sentiu o choque, né? Foi você? Olha, então o rapaz está dizendo aqui que sentiu uma descarga elétrica. Claro que de leve proporção, significa que de qualquer maneira está passando algum tipo de energia aqui nesse local, né? Nesses fios. Então, pessoal, amigos da Eletrobras, quem estiver ouvindo aqui essa mensagem, vendo aqui essa reportagem, se desloca aqui para a avenida que dá acesso à guia, porque o acidente é realmente uma situação bem delicada. O poste está aqui em via pública. Na verdade, para cá deve ser acionado o pessoal da Polícia Militar para ver as circunstâncias o pessoal do acidente, o pessoal também da equipe de trânsito, né? Exatamente para isso. E para controlar o fluxo de veículo, né? O pessoal está aqui colocando galhos de árvore, sinalizando, para evitar algum outro problema. Mas o certo mesmo é que já vem logo as equipes para adotar as providências no sentido de resolver o problema, tirar o carro e liberar o trânsito de veículo para que possa fluir normalmente. Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui. Você está vendo as imagens. A gente volta a qualquer momento com mais informações acerca desse acidente. Portal, bom dia, jovem. Portal JC 24 horas com você.